Segura esse Poucas Ideias de hoje. A minha convidada é mais que especial. Seja bem-vinda. Vanessa! Muito obrigada, meu amor. Dei mil abraços. Pode me chamar que eu topo tudo. Eu topo tudo com essa monta aqui, gente. E você tá pronta pro nosso desafio? Estou, amor. E eu vou responder tudo. Hum, eu gosto sim. É muito simples. Uma pergunta pra outra. Tá. E quem não quiser responder, não tem problema. Tem um desafio. É só servir aqui no nosso self-service, no nosso buffet. Mas a gente não sabe o que é que tá aí. A gente não sabe. Nem eu, nem tu. Só que existe uma coisa. Existe o nível 1, nível 2, nível 3. Eles vão mudando de acordo com as coisas. Ah, tá. Tá pronta? Quer perguntar? Eu quero, eu quero. Senhorita Pocah, se você pudesse voltar no tempo, para qualquer época do passado, o que faria de diferente? É fácil, vai. Porque todo mundo quer voltar. Eu queria voltar tanto, gente. Ah, eu mudaria uma coisinha. O quê? Mas eu não posso, não. Você não pode falar? Você não vai falar no nível fácil? Ah, eu não posso mudar, mas eu mudaria. O quê? Que curiosa. Um genitor decente para minha filha. Olha, ela foi que foi. Falou. É isso. Ah, se não fosse do jeito que foi, não seria tão perfeita. Exatamente. Mas se eu pudesse, eu mudava. E trazendo a mesma, tudo igual. Filho igual. Idêntico. Não dá para mudar nada. Nada. Uma vírgula que é idêntica. Perfeita. Mas não é uma pessoa. Vanessa. Tô um pouco de medo, porque o nível fácil não é tão fácil. Vanessa. Você tem dado em casa? Eu tenho. Para jogar, eu jogo muito. Ruminic. Ruminocube. Qual o nome do jogo? Ruminocube. O que é isso? Ruminocube não tem dado. Eu jogo muito Banco Imobiliário. Eu jogo muito Jogo da Vida. E tem dado? Tem dado. Eu tenho muito dado em casa. Tenho. Muito dado. Vamos ver então o que a gente não comeu, porque a gente responde tudo. A gente não comeu. Vamos ver aqui. Vamos revelar aqui. O que é isso? Amiga, a gente perdeu uma boa. Gelatina? Shot de vinagre. Porra, graças a Deus. Desculpa, palavrão. Desculpa, desculpa. Deus me livre de tomar isso aqui. É para o hospital com uma... Pível médio desbloqueado. Qual foi o lugar mais inusitado que você já cochilou? Eu fiquei curiosa. Eu queria saber essa. Eu já cochilei. Na boia da piscina? E é perigoso, tá? Na boia da piscina você correu na gente. Ai, que morte horrível. Imagina, a boca morreu. De que? Ai, se afogou. Tava dormindo na piscina e morreu. Horrível. Imagina. Porra, roncou e bebeu. Você sabe onde eu já cochilei, que é bem estranho? Eu cochilei, cara, fazendo uma carie. Oi? No dente. Fazendo uma carie? É, arrumando uma carie no dente. Quando... Você... Mó dor no dente. Qual foi a situação mais constrangedora que você já passou no palco? Quando eu quebrei meu dente. Quebrou o dente. Nossa, na frente. Na verdade, não é quebrou. Amor, amor? Tá vendo o dente de novo. Amor, amor? Não, cara, eles tucam, repetiu. Lembrando do DNA, do DNA Tour, aí eu tava dançando e de repente pulou o dente. O que que fez? Você era a primeira música que você continuou fazendo o chão? O que que fez? Eu fiquei no chão dançando que nem uma pereca procurando dente. Você bateu com o microfone? Não, ele caiu, a cola caiu. Porque assim, esse dente aqui é faceta. O que é faceta? É que você tem o seu dentinho lá e eles encaixam uma capa. Tipo uma lente, né? Mas é uma capa. E aí ela pulou. Do nada. Não tava na minha boca, sabe se eu tinha engolido, se eu tinha caído no chão. Aí eu peguei, eu comecei a dançar no chão, fazendo assim, arrastando. E... Diretinho. Meu Deus. E eu falava, não descola o microfone da boca pra ninguém ver. Imagina o meme no palco. Aquilo é engraçado hoje, mas foi um desespero. Deus, que forte. Constrangedor. Horrível. Constrangedor. Agora vamos ver o que a gente perdeu. Ah, kiwi, de boa. Kiwi? Com o quê? Com mostarda. Cara, pode ficar gostoso isso aqui. Quer provar? Não, obrigada. Com abacaxi é gostoso. Gente, tá muito mole. Eu acho que ele tá um pouco passado, esse kiwi. É de hoje? É de hoje? Tá um pouquinho... Não tá bonito, não. Eu não provaria não, amiga. Deixa aí. Tá mesmo. Tá mesmo. Tá mesmo. Tá mesmo. Nível difícil desbloqueado. Gente, essa aqui é boa. Vai, vamos ver. É apimentada. Vamos mandar, vamos mandar. Manda pra nós. Do que você não gosta na hora H? Silêncio absoluto. Odeio. Detesto. Mas não existe silêncio, porque tem o barulho do cheque-cheque. Mas isso aí também é silêncio. Entendeu? Acho que tem que ter alguma coisa assim, entendeu? Você gosta de falar... Mas também não é um telesexo, um sexo guiado. É tipo... Também não é isso. Tem que falar alguma coisa. Como assim mais? Tem que falar como é que tá a situação, porque senão fica muito... Silêncio, ela foi muito rápida. Vou mandar uma. Posso, Vanessa, ouvir o último áudio que você recebeu no WhatsApp? Posso verificar primeiro pra ver se eu posso? Pode. Mas não vale roubar. Não, não vou. O último áudio... Tá, então pegue lá meu celular. Produção. Se eu sou alguma fome, dependendo do que for, vou comer mesmo. Vale apagar nada não. Se você apagar nada não... Não, não vou apagar nada não. E se for negócio de cobrança? O último áudio mesmo é do meu pai. Entendeu? O último áudio que eu ouvi é do meu pai. Agora eu não posso expor meu pai. Porque eu não sei o que ele tá falando. Quer ouvir antes? Deixa eu ouvir. Você aqui tá me dando bronca? Tá fofo. Ainda bem, pai, que você foi fofo. Posso? 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 Não vou comer. Meu pai, eu tenho um piano que tá na chapada e eu quero levar esse piano para a fazenda. E ele tava falando, filha, não vai dar esse piano lá. Então a gente tava preocupado com o piano. Como vai levar o piano? Essa foi a discussão do dia, eu e ele. O piano. E agora ele tá fofo. O piano. Aí eu falei, não, pai. O piano é aquele outro, vertical, de apartamento. Vai caber, vai ficar lindo, isso aqui. Mas se você não quiser, eu vendo o piano. Eu fiz um drama de filha. Se você não quiser que eu vá pra fazenda, tudo bem. Aí ele... Não, filho. Tá tranquilo aí. Sem problema. Pode ir. Vamos levar ele pra lá, sim. Tá tendo lugar, sim. Tá preocupado com o piano de calda, né? E o que você fez com o piano de calda que eu te dei? Quando você era adolescente ainda. A frente é o piano de calda. Não cai tudo perdido, gente. Tá na minha casa há 20 anos. Tem que responder. O que você fez? Ô, pai, esse é o piano que tá comigo desde sempre, né? Eu levei pra todas as minhas casas que eu morei na vida. Tá comigo até hoje, tá lá. Quando senta na sala, a primeira coisa que você vê é o piano de calda, pai. Ó, não comi. Muito bom. De quebra ganhamos ainda um áudio do Zezé. Olha. Vambora. Vamos ver aqui. O que será que nós perdemos? Ah, era bom. É doce de leite? Ah, doce de leite. Passa de amendoim? Não, é que não. É pasta de amendoim, desculpa. Não é doce de amendoim. Eu quero comer. Pasta de amendoim com ketchup. Ah, não. Pimenta? Você pode comer a pasta de amendoim com ketchup. Ah, já tá complicou. Mas aí é só comer a pasta de amendoim. Eu vou comer a pasta de amendoim e mexer a lenta na boca. Ah, hum. Hum, é bom demais, né? Fofoca é gostosa hoje, né? Hum. O bom da pasta de amendoim é que ela gruda no dente e a gente não consegue foar mais. Isso aqui. Ela come só. Ela come sexy, gente. Porque é sexy até comendo. Olha lá. Eu já não tô. Muito obrigada, Vanessa. Eu amei demais. Amei esses momentos de hoje. Pode ser. Quando estiver no Rio de Janeiro, se você não me mandar mensagem, eu vou ficar triste. Vamos com você. Vamos sair? Vamos. Hum. Por favor. Juntar as crianças. Vamos. Juntar as crias. E a gente também tem nosso rolezinho de mãe. Vale night. Vale night. Vale night. Vale night. Tá, vale night. E esse foi o Poucas Ideias, galera, com a Vanessa. Espero que vocês tenham gostado. E passando pra lembrar que tem TVZ Temporada Pouca te esperando de segunda a sexta, às seis e meia, no Multishow. Um beijo. Adorei.